Presta atenção, vem pra cá Filipe, porque um brasileiro saiu do interior do país pra brilhar na Europa. Vou dar dicas. Aos 22 anos e agora ele se tornou campeão da Liga dos Campeões. Quem é? Olha só, não adianta nem tentar adivinhar porque o cara não joga futebol. O esporte dele é outro, é o handball. Vai ser ídolo assim lá na Macedônia, rapaz? Liga dos Campeões da Europa de Handball. A principal liga de clubes desse esporte do mundo. Um título inédito pra Macedônia. E um brasileiro de 2 metros e 4 centímetros e 124 quilos em quadro. Hoje eu não consigo ver o vídeo assim da final, porque eu choro. Hoje é uma emoção doida. O Clube Varda da Macedônia nunca tinha chegado a uma semifinal da competição em 56 anos de história. Deixou pra trás o Barcelona nove vezes campeão da Champions. De virada no último segundo. A bola entrou no gol, acabou o jogo. Então a gente já saiu quebrando tudo. Gritando, se jogando por cima do outro que a gente tinha ganhado. A final contra o Paris Saint-Germain, o Varda, considerado a zebra da competição, agarrou o título em outra espetacular virada a 7 segundos do fim. Claro que a gente não quer morrer do coração, né? Uma semifinal e final de um gol, mas a gente ganhou. Então foi incrível. 200 mil pessoas foram às ruas no trajeto do aeroporto até a praça principal da capital Escópia, para receber o primeiro time em Macedônia ou a vencer a Liga dos Campeões. Rogério e os colegas de equipe foram condecorados pelo presidente do país. De pessoas agradecendo, de pessoas dizendo obrigado por hoje eu ter um motivo para me orgulhar da Macedônia, do país, não sei o que. A República da Macedônia, que fazia parte da antiga Iugoslávia, fica nos Balcãs. Faz fronteira com Kosovo, Sérvia, Bulgária, Grécia e Albânia. Mas esse lindo pôr do sol não é na Macedônia, não. Estamos em Abaetetuba, a 8.528 quilômetros da Macedônia e a 123 quilômetros de Belém do Pará. Rogério passou a infância brincando nessa rua do bairro de Santa Rosa. Apesar de fazer sete anos que ele saiu daqui para ganhar o mundo, ele sempre volta para essa casa, longe do glamour do handball europeu, onde ele é simplesmente... Rogério. Ô, dona Raimunda, agora é até difícil dar um beijo nesse neto tão alto, hein? Segura, esse é muito bom. A gente já pode chegar. A dona Raimunda teve um papel fundamental na criação do Rogério. Ela quem ficava com o neto para que a Rose e a mãe dele pudesse trabalhar como empregada doméstica em Belém. Aí eu vinha assim, 15, 15 dias, um mês, 15 meses, deixar dinheiro, né? Aí eu falei outra lá. Quando o Rogério tinha dois anos, o pai abandonou a família. Rogério ficou com a avó. A casa tá cheia de lembranças da mais recente conquista. E, ó, apesar de ter virado herói nacional na Macedônia, aqui ele é só o... Mordinho! Era assim que o pessoal da cidade via aquele menino tímido e muito mais alto que os outros. Já o professor Jorge via um grande potencial. Eu percebi aquele menino grande perto dos demais, né? Aí eu peguei e cheguei. Meu filho, você já jogou handebol? Não. Aí, no primeiro dia ele foi, olhou, aí no segundo dia ele se escondia. Faltava confiança, mas as aulas da Escolinha de Handebol do Projeto Social foram lapidando o talento do Rogério. E aos 16 anos, ele bateu asas. O primeiro passo foi pegar uma balsa em direção a Belém. Um trajeto de mais ou menos 40 minutos de duração. O Rogério só não imaginava que, atravessar esse rio, pudesse levá-lo pra tão longe. Na Grande Belém, jogava numa escola e foi indicado pra um teste na Seleção Brasileira Juvenil. Passou e foi contratado pro seu primeiro clube, o Português de Recife. O primeiro choque de realidade. O dinheiro curto mal dava pra comer. Eu almoçava, eu jantava. Daí, numa dessas, eu sempre almoçava, preferia almoçar, porque eu tinha treinamento durante a tarde e a noite. E quando eu chegava em casa, eu normalmente comprava um biscoito, que era a coisa mais acessível e barata que tinha pra comprar, e comia. Nas primeiras convocações pra base da Seleção Brasileira, a dúvida na própria capacidade. Eu chegava lá no treinamento e via que os outros meninos mais novos até já sambiam tudo, tático, técnico. E eu ainda tava engatinhando ainda pra tentar aprender alguma coisa. Daí, eu me menosprezava por isso. A virada só veio quando ele decidiu ouvir um conselho do então técnico da Seleção. Foca no que você tem. Você é muito grande, você é muito forte, então você tem que focar nisso. Daí, foi aí que eu acordei e comecei a falar, ele tem verdade, ele tem razão, eu vou seguir esse conselho. E foi quando as coisas decolaram, assim. Convocações pra Seleção Principal, primeiro clube europeu, o alemão THW Kiel, e agora contrato de três anos com o VAR. Rogério foi recebido como filho ilustre da cidade, com homenagens na quadra do antigo projeto social onde tudo começou. Jogou pelada com o time do tempo da escola. Agora, desse jeito, dá até medo de ir lá pro gol. É, o amigo gordinho cresceu. Eu sou mais o cara ogro que só apanha, fica aqui. É nosso ídolo agora aqui na cidade, né? Aos 23 anos, o paraense que tem no currículo o título da Liga dos Campeões da Europa de Handebol, ainda quer muito mais. Sem dúvida jogar uma Olimpíada, essa Olimpíada de Tóquio 2020, eu vou me dedicar totalmente pra ela, pra poder fazer parte do grupo. Até lá, ele vai ficar na ponte aérea Europa Abaete Tudo. Não sei, uma criança que começa a jogar handebol hoje, não pensa em ser, em que vai conquistar tanta coisa, que vai conseguir viver disso, principalmente no Brasil. Então, eu era um desses. Pois aquela criança aprendeu. O sonho de uma medalha olímpica é uma questão de acreditar. E aí